Música Meu nome é Vencelal Ferreira da Silva Eu estou no colégio Mago há 43 anos Sou do Piauí, não estava morando em São Paulo Eu vim do Piauí para cá Coincidentemente, no primeiro dia, no segundo dia que eu cheguei O meu tio trabalhava na escola, eu fui para a escola Aí Dalva já me viu, falou, você fica aqui e eu estou aqui até hoje O primeiro emprego que eu tenho até hoje é aqui no colégio Mago Eu entrei na escola como auxiliar de limpeza, tinha 17 Três anos depois eu assumi a função de encarregado de manutenção Eu comandava limpeza, portaria, faxina e manutenção Fiquei até 2001 Depois eu saí da chefia e continuo como marcineiro Morei 19 anos dentro da escola Quando eu entrei na escola, Dalva me colocou a professora para me ensinar Professora Célia da escola, já dava, na hora do almoço Célia me dava aula lá, eu não sabia escrever nada Depois eu fui estudar um pouco mais e cheguei onde cheguei Quando eu fui alfabetizado eu me senti um cidadão, né? Dona Mira me ajudou Dona Mira também foi mais do que uma mãe, né? Digo assim, o acolhimento que ela me acolheu na empresa dela Eu acho certo que é coisa lógica Uma geração vai envelhecendo, vai vir a geração que está mais nova Eu acho totalmente correto, eu sou totalmente a favor e não podia ser diferente O Magno me representou, representa tudo na minha vida Tudo que eu conquistei, eu conquistei através do Magno Deram estudo para os meus filhos, deram emprego para a minha esposa E sou grato eternamente por o que eles fizeram por mim Devo meu trabalho na escola e devo agradecimento a quem me proporcionou o trabalho Se eu pudesse resumir o Magno, seria uma maravilha Esse é o Magno e essa é a minha história O Magno e essa é a minha história